Então, gente, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindas a todos, todas e todos que estão chegando por aqui. Eu sou Cristina Lima e antes da gente começar, eu vou chamar Cristiane, que vai fazer a audiodescrição da tela. Olá, boa noite. Estou só aqui nos bastidores mandando o link para uma compra conseguir entrar. Boa noite a todas. Bem feliz de estar aqui. Eu vou fazer a audiodescrição para que todas as companheiras com deficiência visual acompanhem todo o webinário em imagens. A janela superior esquerda tem a Flávia Brioli, que é uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, levemente ondulados, usa óculos de armação redonda e escuro, um fone de ouvido branco com blusa preta e um colar vermelho. Ao fundo, uma parede clara e estante com livros. A janela da direita está a Juliana Romão, que é uma mulher de pele clara, de cabelos levemente ondulados, castanhos escuros, até a altura dos ombros. Ela usa fones brancos e uma blusa em tom vermelho claro e um colar feito em prata. A janela abaixo à esquerda tem a intérprete de Libras Simone Dornelis, uma mulher de pele clara, cabelos ruivos, presos num coque. Ela usa blusa preta de mangas longas e atrás uma parede clara. A última janela da direita tem a Cris Lima, que é uma mulher negra de pele clara, com cabelos cacheados, a altura dos ombros, usa óculos de armação escura, uma blusa branca com flores em vermelho, uma estampa. Ao fundo tem parede azul, uma estante com livros e bandanas. É isso? É isso, Cris. Obrigada. Mais uma vez, me apresentar aqui para vocês. Eu sou Cristina Lima. Estou atualmente na Secretaria Executiva da Universidade Livre Feminista. E, mais uma vez, agradeço a todas que estão aqui, que vieram para esse primeiro momento do nosso ciclo de webinários de 2022. E agradeço também a presença da Flávia Biroli e da Juliana Romão para esse momento de reflexão aqui com a gente. Esse é o ciclo de webinários, umas com as outras, trocando ideias sobre feminismo e democracia. Falar um pouquinho da Universidade Livre Feminista para vocês. A Universidade Livre Feminista é uma ação coletiva e colaborativa, apoiada pelo Cefêmia e pelo SOS Corpo e construída em diálogo com uma rede de colaboradoras que atualmente está na cerca de 20 mulheres que constroem essa rede com vários pertencimentos raciais, mais étnicos, regionais e que constroem a Universidade Livre com a gente. O nosso objetivo na Universidade Livre Feminista é promover a reflexão, a troca de ideias, vivências e experiências entre mulheres de diferentes origens, identidades e campos de atuação, articulando sujeitos da luta feminista, da luta antirracista e da luta anticapitalista no Brasil. Desde 2009, que foi a... Quando surgiu a Universidade Livre Feminista, dentro do Cefêmia, a gente utiliza metodologias que buscam adaptar para o ambiente de EAD, de educação à distância, elementos da educação feminista e popular. E hoje a gente está aqui reunidas para começar o ciclo de webinários, que é uma proposta de a gente criar um espaço onde nós possamos conversar sobre a conjuntura política e o cenário das eleições de 2022, a partir de uma perspectiva feminista, antirracista e anticapitalista. A gente vai ter, nesse ciclo de webinários, três trilhas que vão ser organizadas, cada uma a partir de uma questão ou tema para debate. Cada trilha terá dois encontros. Cada encontro vai ter uma ação de uma hora, porque a gente entende que, ainda hoje, a gente lida com essa superexposição às telas e excesso de reuniões. Então, a gente entende que esse formato de uma hora é um formato que atiça o debate e não cansa. Mas também a gente fica instigada a discutir mais. Então, nessa edição do ciclo de webinários, a gente criou um formato de dois encontros por trilha. Então, no primeiro encontro, a gente vai fazer um debate com duas convidadas, mediado por uma colaboradora da Universidade Livre Feminista, e a gente vai contar com uma interação no chat. Depois desse encontro, a gente vai compartilhar com vocês algumas indicações de leitura, leituras, vídeos e podcasts, para alimentar um pouco o nosso debate, porque na semana que vem vai ser o segundo encontro, em que a gente vai realizar uma roda, dentro ainda dessa trilha, uma roda de diálogo com uma fala aberta a todas as inscritas nessa trilha. A ideia é que a gente possa aprofundar e discutir, a partir das provocações e do material que a gente compartilhar até a próxima semana, aprofundar esse debate na próxima semana. As três trilhas, elas vão ser organizadas dessa forma. Primeiro, o encontro com convidadas e, uma semana depois, uma roda de conversa mais horizontal. As inscrições vão ser feitas sempre no início da trilha. Ou seja, no final dessa trilha, a gente vai enviar uma nova, um novo formulário para vocês, vai divulgar com esse grupo aqui e também vai divulgar amplamente. E aí, a gente resolveu organizar dessa forma, porque aí vocês se sentem mais livres de participar de todas as trilhas ou da trilha que mais interessar. Então, fiquem atentas a isso, que a cada trilha a gente vai fazer uma nova inscrição. E hoje, junto com o link para participar desse evento, a gente compartilhou com vocês também um calendário que tem as datas das próximas trilhas, né? Só para vocês poderem acompanhar quais vão ser os próximos momentos também. Bom, aí agora vamos começar o debate em si, mas era importante a gente estar explicando um pouco como as coisas vão funcionar, tá certo? Então, hoje a gente recebe a Flávia Biroli e a Juliana Romão. Vou fazer uma breve apresentação de vocês. Vocês podem ficar à vontade para complementar, mas a gente tentou dar uma enxugada porque a gente tem pouco tempo de debate, né? Então, Flávia Biroli é professora do Instituto de Ciência Política da UNB, da Universidade de Brasília, e pesquisadora do CNPq. Compõe e é uma das fundadoras do Grupo Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Juliana Romão é cofundadora e cogestora do projeto Meu Voto Será Feminista, integrante da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e da Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos. Sejam bem-vindas mais uma vez. E aí a ideia é que a gente agora passe por uma primeira questão e aí vocês vão ter cinco minutos, cada uma, para dialogar com a questão. E aí depois a gente faz mais uma rodada. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente construiu aqui para começar o nosso debate é na história recente do Brasil, né? Como é que vocês têm visto, percebido a forma como os debates feministas têm aparecido nos períodos eleitorais? Queria pedir para vocês ressaltarem alguns momentos que vocês acham importantes para a gente entender as questões em disputa e também falar um pouquinho sobre o que vocês acham que tem mudado na forma como esses temas têm sido discutidos nos processos eleitorais nos últimos anos. E aí a ideia é que cada uma possa falar cinco minutos e depois a gente retoma e depois a gente entra para uma nova rodada de questões. Tá bom? Não sei, Flávia ou Juliana, quem quer começar? Você prefere que eu comece, Juliana? Que fez um sinal. Tá bom, obrigada. Bom, então eu queria mais uma vez cumprimentar a todas que estão aqui. Um prazer estar com vocês. Agradecer pelo convite. Fico realmente muito contente de tomar parte desse momento, né? De ativação dessas discussões de conjuntura organizado pela Universidade de Livro Feminista e também é um prazer estar aqui com a Juliana. Agradeço a todas vocês, a Sofia que falou comigo nesses dias, a Simone, a Cristiane. E vamos então lá, que o nosso tempo é curto. Eu vou ressaltar, é uma escolha para ser breve e trazer de maneira que talvez ilustre questões que são importantes para essa reflexão, dois momentos eleitorais que, no meu entendimento, eles ajudam a gente a entender padrões diferentes nesse período recente. Bom, alguém me avisou que o microfone está batendo em algum lugar. Vamos ver se melhora agora. Qualquer coisa vocês me falam, que se precisar eu troco de microfone. Melhorou, gente? Tá dando pra ouvir? Tá. Então, um, é o momento das eleições de 2010, em que o debate sobre aborto, ele emerge como um debate relevante. Desculpe. Entre 2006 e 2010. Vou pegar essas duas eleições. As duas são importantes nesse sentido, né? O debate sobre aborto emerge num padrão que a gente conhecia bem. Ele, ao mesmo tempo, apresenta algumas novidades, né? No estudo que a gente fez, uma das coisas publicado e na tese defendida de doutorado pela Denise Mantovani, que eu orientei. Uma das novidades que ela mostrava ali era que, como ela analisou a cobertura midiática, que esse debate sobre aborto reativo a uma posição pelo direito ao aborto, ele não vinha dos meios de comunicação. Os meios de comunicação demoraram a entrar no debate. Eles não queriam exatamente entrar nesse debate. E menos ainda, como a gente mostrou, os principais jornais, revistas do país, entrar de maneira reativa, contrária ao direito ao aborto, né? Então, essa foi a novidade que a gente percebeu ali, que a tese da Denise mostra. Mas, o tema e o modo como ele foi tratado ecoava embates que a gente conhece, digamos assim, e o tipo de contenciosidade que o tema do aborto já trazia, né? Bom, se a gente passa para as eleições de 2018, o que a gente vê? É um contexto muito distinto de disputa no que diz respeito às agendas feministas, né? Então, me parece que em 2006, em 2010, a gente tinha um momento mais preliminar do padrão de organização desse reacionarismo político, dessa forma, né? Meoconservadora, aliada a perspectivas antidemocráticas que a gente vê agora. Tinha algumas coisas ali que a gente já podia perceber. Mas a gente ainda lia aquele debate num padrão conhecido, né? Quando chega 2018, me parece que o antifeminismo, ele se torna parte do debate eleitoral. Então, é um tipo de oposição à agenda feminista, à política feminista, à agenda de direitos das mulheres, que se coloca de modo abertamente hostil aos próprios movimentos feministas, antirracistas, LGBT, que mais, que compõem o conjunto, digamos assim, das manifestações e das ações pró-direitos das mulheres nesse período recente. Então, eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas o que eu queria deixar indicado é que a gente sabe que a gente está diante de um deslocamento nesses padrões, mas que eu acho que esse deslocamento nesses padrões, ele é muito importante para a reflexão que a gente possa fazer, para a gente pensar como é que a gente se posiciona, ou se reposiciona, né? Nesses processos eleitorais. Obrigada. Obrigada, Flávia. passar agora para a Ana, cinco minutos também. Obrigada, Cris. Boa noite. Boa noite. A mulherada que está aí no bastidor. É um prazer imenso estar aqui ao lado de Flávia Biroli. Nossa bibliografia, né? Nossa referência nos estudos do feminismo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o webinário. Eu queria agradecer muito o convite da Universidade Livre Feminista. e também me dizer feliz por estarmos aqui umas com as outras, né? Para puxar o tema do webinário e, especialmente, um dia depois, né? De uma eleição histórica de Francia Marques, primeira vice-presidenta negra da Colômbia, com Gustavo Petro e com toda essa lufada de ar que nos inspira aqui para a gente seguir debatendo, né? Me aproximo um pouco do que Flávia fala, mas quero puxar para destacar um pouco a movimentação que é sempre de avanço e refluxo, né? Na medida em que as mulheres, seja na academia, nas teorias críticas, né? Seja na academia, seja nos movimentos sociais, consegue imprimir avanços a um refluxo violento por parte da sociedade e da política como um todo. No meu voto será feminista, a gente está na terceira eleição, a gente sente isso por experiência própria, mas também observando e fazendo análise sobre a academia e sobre os próprios movimentos sociais, a gente percebe o movimento de qualificação das iniciativas, o movimento de qualificação dos próprios movimentos sociais, porque é isso, eu acho que as mulheres, especialmente, por estarem historicamente fora dos espaços de poder, essa inteligência da política interna vai acontecendo na medida em que vai se avançando e, à medida em que vai se avançando, a gente vai criando novas inteligências, novas tecnologias políticas para construir formas de disputar essa rede e tal. Então, eu vejo muito claramente uma qualificação dos movimentos, um avanço da academia nos debates sobre os feminismos. E aí Flávia puxou de 2006 para frente, em 2014, e ali eu vou puxar a eleição de Dilma, a nossa primeira. A gente tem cidade que nunca teve uma prefeita e a gente já teve uma presidenta da República. Então, houve uma ambientação, por mais que a gente possa localizar isso com a força popular de Lula, que fez de uma mulher quase desconhecida da população se tornar a primeira presidenta. Esse espaço passa a ser... A sociedade conseguiu aceitar a eleição de uma primeira mulher presidenta em 2010, a reeleição dessa mulher. E aí vem o que eu falei do refluxo. E aí casa muito com o que Flávia trouxe, desse padrão que a gente visualiza como sendo uma reação que vai sendo cada vez mais localizada. E, à medida em que a gente vai qualificando o debate, vai qualificando essa incidência, a reação também se torna mais qualificada. E aí é todo um arcabouço, toda uma estrutura, um sistema. E eu gosto muito de pensar essa ideia de sistema, dos vários componentes que, em solidariedade, trabalham por um fim único. Então, quando a gente fala desse sistema que é anti-feminista, que é anti-racista, que ele é anti... A luta, a agenda de direitos, a gente está falando de um sistema que funciona sozinho para enfrentar, para impedir esses avanços. E aí também o tempo é curto, mas eu queria localizar isso para puxar um link com o que Flávia traz e falar dessa forma também de o que a gente vê de mudança. Eu acho que esses ares da América Latina também fazem com que a gente fique impedida da paralisia. O país não consegue ficar parado quando a gente tem parâmetros. E eu acho que, anteriormente, a gente tinha menos parâmetros. A gente hoje tem um parâmetro da América Latina gigantesco de qualificação nas cotas. Na América Latina não se fala mais em cotas. Eles estão falando de qualificação da paridade. Eles estão já falando da paridade transversal. Então, acho que a gente precisa encontrar nesses espaços de parâmetro latino-americano e de avanço da qualificação dos movimentos, dos estudos, essa possibilidade de enfrentar essas reações que são cada vez mais fortes e cada vez mais violentas. Obrigada, Ju, Juliana. A gente realmente está nesse momento de... Eu hoje acordei com um esperançar de ver a França como vice-presidente, presidenta, e a gente vive na América Latina realmente um momento muito ímpar, e no Brasil a gente está ainda vivendo esse tamanho retrocesso. E para a gente continuar um pouquinho conversando, eu vou introduzir uma nova questão. Gente, eu falei cinco minutos, mas vocês podem... Eu não quero ser tão rígida com vocês, está bom? Não se tolha o tanto. Mas, assim, é uma nova rodada de questões que é mais em relação às estratégias do campo feminista, em períodos eleitorais, como é nas campanhas, nas candidaturas coletivas, nas estratégias de comunicação, entre outras. E também a gente tem agora, não só do campo feminista, mas também a própria coalizão negra por direitas, nesse processo de aquilombar nos parlamentos. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco, compartilhar com a gente como é que vocês estão entendendo essas estratégias do campo feminista, do campo progressista, e como vocês acham que um olhar para o que a gente está vivendo nas eleições dos últimos anos, como é que isso pode nos ajudar a pensar sobre as eleições desse ano, que são eleições emblemáticas na história do país. Vamos inverter, Juliana? Você começa agora? Pode ser? Pode ser, pode ser. Cris, eu acho que é ruim a estratégia de pensar as eleições no período de eleições. Eu acho que a gente tem que entender a política como um processo continuado e quando a gente pensa nos anos pares sobre as eleições, a gente já está atrasada. Então, se a gente pensa nos anos ímpires e aí vai num ciclo, que a gente fala muito no Meu Voto Seria Feminista, no Mandala, o Meu Voto Seria Feminista é um projeto de ocupação do poder pelas mulheres plurais e a gente tem várias estratégias. E uma delas é o nosso mosaico feminista, que é uma lista de visibilização das mulheres plurais. E a gente tem um mosaico que nos orgulha muito, porque ele é extremamente diverso, ele tem 55% em 2020 de mulheres negras, a gente tem mulheres indígenas, LBTs, enfim, mulheres mais velhas, mulheres brancas, mulheres gordas, magras, nordestinas, enfim, do norte. Então, a gente tem um mosaico belíssimo e é isso que a gente tenta fazer, porque uma das grandes deficiências é esse espaço de visibilização. Então, como estratégias, a gente pensa tanto no projeto Meu Voto Seria Feminista, mas como nas candidaturas, é esse projeto continuado. Entender, por exemplo, que as campanhas e que as candidaturas, elas têm uma inteligência que fazem com que a primeira eleição, muitas vezes, seja um primeiro passo mesmo. É claro que todo mundo quer entrar e ganhar, mas é preciso entender que nem sempre a derrota na urna é uma derrota da candidata ou da equipe. Muitas vezes, é uma vitória política muito importante. A gente, lá no projeto, se preocupa muito com as não eleitas, com essa manutenção delas no espaço de poder. E aí, usar de muita criatividade como estratégia, porque não tem equivalência. Não tem equivalência à questão do capital, não tem equivalência no tapetão, porque a gente joga num outro nível. O campo progressista, ele joga no tapete democrático, a gente joga num solo democrático. E o outro lado, muitas vezes, está jogando no terreno das fake news, das mentiras e do dinheiro que é usado, não para fazer somente as candidaturas, mas para comprar voto e para comprar robôs, enfim. Então, se tu tem equivalência. E aí, usar muito da criatividade. Eu anotei algumas questões aqui que a gente já viu em estratégias de algumas candidaturas, mas que a gente faz também no meu voto será feminista. A gente tem o lambidaço, que são ações que movimentam as mulheres, mas não só as mulheres. A gente precisa pensar numa candidatura que seja dialógica, porque os homens podem ser aliados, sim. Mas estratégias que a gente possa fazer. Por exemplo, eu imaginei, a gente está tentando construir isso no meu voto será feminista, mas um observatório de financiamento de campanhas. Como é que a gente faz para observar como é que esse dinheiro entra? Eu estava fazendo um cálculo. A gente vai ter esse ano 1,6 bilhão de reais para as candidaturas de mulheres. Basta dizer que, em 2018, esse era quase o valor total do financiamento público de todas as campanhas. Então, a gente tem uma verba que, obviamente, é muito menor que a dos homens, mas ela é gigantesca. Como é que a gente faz para isso ser distribuído de maneira justa, no tempo correto, na forma adequada, dentro da lei, que a lei também tem seus hiatos aí, que não cobre tudo. Mas, enfim, pensar essas estratégias de como observar, porque a gente sabe que os estudos mostram a relação quase que um cálculo perfeito. Quanto mais investimento econômico numa campanha, mais ela tem condição de se efetivar. Obviamente que não é só isso, mas ela consegue ser visível. É como se a gente passasse um cheque em branco sem ver todas as candidaturas. Porque, no final das contas, as mulheres ficam invisibilizadas pela falta de financiamento. A gente não visualiza quem está concorrendo. A gente... A população termina escolhendo pelo que a população mais. E isso a gente já sabe, por experiência social, que nem sempre essa é a melhor escolha. A gente tem como aumentar essa candidatura, o financiamento, voluntariado, leilões feministas que são feitos para arrecadar mais dinheiro. Você valoriza quem faz arte, essas pessoas doam as obras e aquela candidatura, assim como brechóis. A gente tem o caso belíssimo do Estamos Listas, que é um projeto da Colômbia, que elas fizeram aquela pirâmide do bem. que é assim, uma companheira chama mais duas companheiras, aquelas duas companheiras chamam mais duas companheiras, e assim a gente vai ativando essa relação mais dialógica. As candidaturas das mulheres, elas são candidaturas de olho no olho. Essa coisa em massa não dá certo para a gente. Então, é falar com... Todo mundo quer votar em quem a gente sente segurança, em quem a gente sente esse carinho, essa aproximação. Então, são estratégias aí que valem. Só para fechar um pouco sobre a questão que o Cris trouxe, é sobre 2018 para cá. Eu acho que a gente, um pouco, enquanto movimento de mulheres, mas enquanto sociedade, a gente reviveu parcialmente o Elinão nesse movimento do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Eu acho que a sociedade reagiu e eu me lembrei muito do Elinão. Acho que a gente mostrou, as mulheres novamente mostraram uma reação imediata, pronta, contra aqueles absurdos e contra aquela figura como sendo um representante público que continue recebendo salário, continue mantendo o mandato. Então, essa reação imediata surtiu efeito e eu acho que a gente tem, sim, essa potência para seguir adiante. E as pesquisas também mostram que as mulheres estão com a decisão nas mãos, porque são mais indecisas, mas também tem menos propensão a votar em Bolsonaro. Então, acho que essa coletividade, essa reação, essa compreensão que tem um fio que nos une e, às vezes, é o desespero, às vezes, é a pobreza, a precarização da vida, talvez seja o fio condutor que une as mulheres plurais, sabendo sempre que existem os recortes que pioram a vida quando a mulher é negra, quando a mulher é periférica, mas esse fio condutor que vai fazer com que a gente consiga reagir e talvez fazer essa virada e fazer o sol brilhar como brilhou na Colômbia aí, Cris. Sim, sim, Juliana. Bem potente a sua fala e realmente a gente tem percebido o quanto criativas nós somos na construção desses processos de candidaturas e realmente que são processos que têm que começar bem antes dos períodos eleitorais. Gente, eu queria pedir só uma interrupção rápida porque a gente entrou uma companheira séria aqui e aí a gente vai fazer uma nova audiodescrição e pedir um Cris quando você estiver pronta. Desbloqueei, deu certo? Deu. Tá ótimo, então. A janela superior tem Flávia Biroli que é uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, levemente ondulados, curtos, usa os óculos de armação escura, camiseta preta com colar vermelho. Ao fundo tem uma parede clara com estante e livros. A janela da direita é a Juliana Romão, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros. Ela usa uma blusa vermelha em tom claro, um colar em prata e fones de ouvidos brancos. Ao fundo tem uma parede clara e alguns quadros. A janela de à esquerda, abaixo à esquerda, tem Simone Dornelis, a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos ruivos que estão presos. Usa blusa de mangas longas pretas e óculos com armação fina. À direita está a janela com a Cristina Lima, uma mulher negra de pele clara, cabelos crespos na altura dos ombros, usa óculos de armação escura, fones de ouvidos brancos, uma blusa branca com estampa em vermelho com flores e ao fundo, a parede azul com uma estante com livros e uma bandana. É isso, Cris. Obrigada. Eu que te agradeço, Cris. Eu vou retomar a questão só para a gente, para compartilhar com quem está chegando agora. a gente está falando sobre as estratégias do campo feminista em períodos eleitorais. E o que vocês, o que que Flávia, traz como a sua avaliação dessas estratégias de comunicação e mobilização, entre outras iniciativas, e se vocês podem compartilhar com a gente como entende essas estratégias e como acham que um olhar para o que vivemos nessas eleições dos últimos anos, pode nos ajudar a ter um olhar sobre esse processo eleitoral que a gente está vivendo em 2022. Aí eu vou passar para a quadra. Obrigada, Cristina. Foi ótimo ouvir a Juliana. Vou partir da fala da Juliana, conectar um pouco com o que eu tinha falado no primeiro bloco. No primeiro bloco, eu entrei pela discussão sobre como agendas feministas têm sido mobilizadas numa perspectiva reativa e de a gente entender os padrões do conservadorismo e como a gente pode se posicionar e se reposicionar. E nesse, eu queria dialogar com a Juliana justamente sobre algo que ela mencionou no primeiro bloco, mas que tem tudo a ver com o que ela tematizou no segundo, que é como é que tem se dado essa inteligência feminista que vai produzindo novas possibilidades e agora falou, deu nome, exemplificou com várias estratégias que têm sido utilizadas. Então, para pensar nesse quadro histórico que eu acabei mobilizando no primeiro bloco, acho que a gente podia pensar no que mudou entre campanhas como Mais Mulheres na Política e, hoje, meu voto será feminista, mulheres negras decidem, o modo como a própria coalizão negra por direitos tem se colocado qualificando a democracia como um regime que exige que o racismo seja combatido não só em processos eleitorais, é claro. E eu fico pensando sobre isso pelo seguinte, porque quando a gente olha esse processo, é claro que o feminismo teve um papel fundamental, foi protagonista na tematização do problema dos obstáculos à participação política das mulheres, mas é mais recentemente que se dá uma recolocação do problema numa perspectiva de uma participação das mulheres, das mulheres negras e de expansão da agenda feminista tanto no debate eleitoral quanto na própria política institucional. Não é à toa que é também nesses últimos anos que a gente viu ser fundada, ser constituída na Câmara dos Deputados a frente feminista e antirracista. eu acho que isso também nos dá elementos para pensar em como tem sido esse caminho. E esse é um ponto que eu acho bastante interessante, importante. Não é simplesmente que o debate feminista se expandiu, é também que foi uma das conquistas dos últimos anos uma ampliação da legitimidade do feminismo como linguagem, espaço a partir do qual se definem agendas, se dá sentido a direitos nas disputas políticas. E me parece que isso está em conexão direta com o que eu mencionei antes, que é o fato de que hoje não é simplesmente que aparecem temas como aborto, educação sexual e de gênero, etc. aparece o antifeminismo aberto. É uma forma que nós preferíamos que não se colocasse como se coloca, sobretudo considerando sua violência, mas é uma forma de reconhecimento dos feminismos como sujeitos políticos de muita potência. Então, eu vejo essa mudança, eu acho que nós estamos nesse período que é, ao mesmo tempo, de expansão da presença do feminismo no debate público, no debate político, de uma assertividade, quer dizer, uma reivindicação por parte dos feminismos de uma presença significativa nos processos eleitorais, nos espaços políticos, e com isso eu não quero diminuir a reivindicação que foi feita antes. O modo como as feministas, os movimentos operaram, a gente tem exemplos como na nossa transição, um processo constituinte, eu não quero diminuir isso de maneira alguma, mas me parece que é um processo de expansão, é uma presença mais capilar, e esse modo como essas organizações, como o meu voto de ser feminista se constituem, é uma indicação para a gente disso. Bom, a reação também é uma dinâmica de movimento e contramovimento no meu entendimento, mas não é sobre isso que eu queria falar, porque eu queria ter tempo de colocar algumas palavras sobre o segundo ponto, a Juliana falou da criatividade e do fato de que o olho no olho, a proximidade são muito importantes, e eu não tenho nenhuma discordância em relação a isso, mas eu queria ressaltar algo que ela também comentou, que é sobre a importância do financiamento e sobre o montante que está aí colocado de recursos para as mulheres. é muito bacana que a gente queira fazer política de outras formas, é muito bacana que a gente possa fazer política de outras formas, é uma política eleitoral, depende de dinheiro. E tem algo que está até mencionado por um colega, amigo, numa entrevista de hoje na Folha sobre raça e gênero nas eleições, que é o fato de que nesses últimos anos o aumento no número de candidaturas e a limitação do período de campanha eleitoral tem um efeito que não é bom para a gente, porque quando você tem menos tempo de campanha e mais gente concorrendo, quem tem dinheiro e quem tem cargo já de mandato anterior sai com uma vantagem ainda maior do que já saía antes. Então, eu só queria, para também não me alongar demais, para a gente poder seguir dialogando com o pessoal no chat, eu queria trazer a importância no meu entendimento de a gente levar muito a sério o diálogo com os partidos políticos sobre como esse recurso que é determinado para as candidaturas de mulheres a partir de 2018, pela decisão do STF e as regulações posteriores do TSE, como esse recurso está sendo decidido, assim, como que estão sendo tomadas as decisões e que peso que os setoriais de mulheres dentro dos partidos políticos podem ter, quer dizer, tem que haver uma reivindicação nesse sentido, me parece, com de maior pressão no âmbito dos partidos, porque os partidos estão recebendo esse dinheiro para utilizá-lo numa perspectiva de democratização das eleições, de democratização da política. Nós estamos aqui sustentando, Juliana falava nisso, uma política que traz uma compreensão da própria democracia e a coalizão negra por direitos tem feito isso muito bem, que depende de nós sermos consideradas mulheres na sua diversidade, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres diferentes, eu não vou ficar repetindo, a questão é que essas mulheres na sua diversidade sejam consideradas pelos partidos ao tomar decisões sobre para quem que vai esse recurso, a gente sabe que enfrentar isso é a coisa mais complicada e aí junto com isso a Juliana também tocou em algo que é o suporte às próprias candidatas vitoriosas ou não, mas a gente tem que exigir também dos partidos que eles informem bem as mulheres e deem suporte a elas sobre a utilização dos recursos prestação de contas as mulheres não podem ficar vulneráveis nesses processos então eu ressaltaria porque tem uma perspectiva nossa de um outro fazer político que ela é sempre muito importante porque sem isso a gente não traz outros horizontes mas tem um desafio pragmático que é que tem bastante dinheiro colocado na roda e a gente precisa do dinheiro então a gente tem que convencer os partidos políticos a colocar esse dinheiro em candidaturas feministas aquela expansão ela faz com que hoje seja cada vez mais difícil os partidos afirmarem que não é não é uma aposta boa porque os partidos vão apostar em candidatura que tem a possibilidade de vencer esse é sempre o dilema mas é bom apostar em mulheres negras apostar em mulheres feministas esse ambiente latino-americano ele é brasileiro apesar dos retrocessos todos e das reações tão violentas ele tem mostrado vale a pena então a gente tem que dizer isso para os partidos claramente é claro que não vai ser para todos os partidos mas enfim com aqueles com os quais a gente tem a possibilidade de dialogar a gente sabe que nem sempre esse diálogo está colocado dessa maneira por isso que eu trago esse ponto obrigada gente obrigada Flávia Juliana gente que bom que a gente vai ter mais uma rodada na próxima semana para continuar conversando porque a gente já está nos finalmentes a gente a ideia agora é ler alguns comentários e aí eu devolvo a fala para vocês já no sentido da gente ir deixando mais ou menos em 3 a 5 minutos a gente começou um pouquinho depois das 19 e na semana que vem a gente vai continuar esse debate por aqui também vou ler só vou ler alguns aí vocês podem responder livremente dialogar livremente com os comentários e questões que foram colocados aqui deixa eu só voltar aqui eu acho que começa com a Liliana Barros se teve comentário antes vocês me avisam tá que eu leio também Liliana Barros traz a importância de comentário sobre o voto em negra valer por 2 Joel Moliveira sabemos que quantitativamente a participação de nós mulheres nos espaços de poder ainda é baixa sobretudo no parlamento mas também já vivenciamos alguns avanços na opinião de vocês o que que pode ser identificado como um limitador dessa participação Sofia Branco queria que vocês falassem um pouco sobre as últimas mudanças nas regras eleitorais e como vocês acham que isso pode impactar nas eleições desse ano a Yara faz um comentário aqui acredito que falta democratizar mais a informação a informação para nós mulheres de como acessar esse mundo político partidário tão branco masculino hétero e burguês a Cecília Coentro gostaria que vocês pudessem comentar sobre as disputas que as candidaturas de mulheres mulheres negras LBTs ainda vão enfrentar dentro dos partidos para terem suas candidaturas efetivadas porque hoje as companheiras que estão pré-candidatas pode ser que suas candidaturas não se efetivem por conta dessas disputas como vocês enxergam esse processo como vocês enxergam esse processo e Valdilene Júri Curiva LBTs também é sabido que embora o caixa dos partidos esteja transbordando de grana eleições 2022 os recursos para as candidaturas de mulheres iniciantes na disputa Flávia Trouxe tem sido minguado injusto Tristene um comentário que Fernanda não estava conseguindo Chuma é mais um comentário perigo à vista desde 1º de junho as campanhas partidárias mais eleitorais eleitoreiras nas TVs têm mostrado as candidaturas de mulheres em aproximadamente 90% de exibição e mais um comentário da Chuma usando os slogans lugar de mulher onde ela quiser quando uma mulher tenta para a política muda a política da Bachelet e por aí afora foram muitos comentários mas a gente pode retornar aqui mas elas trouxeram alguns pontos importantes sobre a questão da dessas novas regras eleitorais eu não sei se a gente inverte de novo começa por Juliana ou por Flávia mas aí eu queria pedir para vocês já fazendo esses comentários sabendo que o debate não termina aqui a gente está só começando e já fazendo as considerações finais eu vou começar porque eu já começo faço algumas depois Flávia complementa dialogando com o que Flávia trouxe sobre os partidos eu vou lembrar de outra Flávia que é a Frendenberg que ela diz assim que os partidos não são a gente tem que olhar os partidos a vida partidária que não são extraterrestres que chegaram no planeta Terra hoje e assim começaram a atuar eles estão dentro da nossa sociedade que é uma sociedade extremamente desigual onde os homens tomam as decisões historicamente então realmente o partido os partidos mas esse espaço partidário ele é um grande gargalo uma grande barreira no avanço da presença das mulheres a gente até uma época criou aqui a partida fazendo uma provocação com esse espaço do partido fora do partido então acho que sim a gente precisa democratizar as instâncias partidárias porque está ali essa coisa das setoriais de mulheres ela é muito importante mas com o cuidado para a gente também não encaixotar as mulheres porque muitas vezes é assim as mulheres ficam nas setoriais enquanto a gente vai para a mesa principal e decide tudo mas óbvio que é um caminho eu acho muito importante é que nem quando as mulheres se elegem e aí querem jogar as mulheres para a comissão das mulheres é claro que elas também podem estar ali mas elas querem falar sobre finanças sobre orçamento público sobre ser alas tronco enfim algumas questões das mudanças nas regras eleitorais que nos dizem respeito lembrando que muita coisa tentou ser passada pelo congresso numa ocasião sem debate foi quando a gente criou essa frente pelo avanço dos direitos políticos das mulheres muita coisa foi barrada e do que mais importante passou essa coisa da candidatura do voto em mulheres e em pessoas negras valer dobrado sem ser cumulativo ele vale dobrado para fins de financiamento público então é uma notícia positiva porque faz com que os partidos tendem a investir mais nessas candidaturas pelo fato de que eles vão ter algum retorno há porém acho que a gente ainda luta para que não sejam pelos votos sejam pelas eleitas porque assim nesse formato quando o voto vale em dobro o partido também consegue encontrar mecanismos de apoiar uma grande candidatura para que ela tenha muito voto e aí continua centralizando numa mulher normalmente a mulher branca enfim então é um ponto positivo mas ele precisa ser requalificado outras mudanças é a própria federação esse instituto que na verdade é uma tentativa de mudar aquela colegação partidária que é aquela conexão que se fazia é um casamento só para 45 dias para fins eleitorais e essa federação ela exige um pouco mais que os partidos se juntem formando um só cada um mantendo sua sigla mas que eles fiquem juntos inclusive com construção programática coletiva por no mínimo quatro anos isso tem várias questões em torno disso mas é que são dois partidos dois ou mais partidos que se juntam e isso também acirra a disputa ali dentro porque a gente tem menos espaço para esse debate o mesmo vale para uma mudança na quantidade de candidaturas permitidas porque antes você podia ter muitas candidaturas e aí o sistema proporcional fazia o que uma apoiasse a outra agora a gente tem um critério com menos candidaturas e aí isso também gera uma disputa mais acirrada internamente e aí Flávia comentou que as escolhas são aquelas feitas no mercado eleitoral que aí tem a ver com o pragmatismo absoluto desse insumo que precisa de dinheiro precisa de nome precisa de uma trajetória política e aí as mulheres as mulheres vão sendo preteridas e vão sendo deixadas de lado então acho que essa mudança é super importante e aí vou deixar para a Flávia complementar aqui muitas outras questões e me despeço agradecendo muitíssimo a oportunidade desse debate a gente fica com gostinho de quero mais mas eu concordo que esse tempo mais curto faz com que seja mais dinâmico e fique o gostinho para a gente debater mais para frente obrigada mais uma vez e um prazer estar com vocês obrigada Juliana eu vou só ler um comentário da Valdelene que eu deixei passar agricultura familiar não é vista como nós nos destacamos na atividade apesar de não sermos representadas a questão da representatividade aqui está colocada da baixa da não representatividade e Cecília Coentro coloca as eleitas em sua maioria não estão em comissões como Constituição e Justiça isso é muito sintomático sobre quais os lugares são permitidos para as mulheres na institucionalidade isso mesmo complementando a fala de Juliana vou passar agora para a Flávia também na mesma vibe de já dialogar um pouco com os comentários e fazer as considerações finais obrigada Cristina bom eu vou então fazer isso vou pegar pontos que Juliana não teve tempo de abordar porque eu concordo com tudo que a Juliana falou então vou pegar alguns que ela não teve como são muitas questões eu vou até começar pelo ponto que a Valdelene trouxe para mencionar o seguinte que uma das coisas que aconteceram nesse período recente antes do fim da democracia que vem sendo realmente afirmado a partir de 2016 mas antes disso o que a gente viu foi uma qualificação muito grande de diferentes estratégias de grupos distintos de mulheres então se a gente pensa nas mulheres rurais eu estou orientando Valdelene uma tese sobre a participação das mulheres rurais na construção das políticas para mulheres rurais no Ministério da Agricultura no período e estou aprendendo muito porque a pessoa que eu estou orientando sabe muito mais do que eu sobre tudo isso e uma das coisas que você me fez pensar é como esse aprendizado das mulheres rurais nesse período algumas delas na própria estrutura estatal outras no envolvimento com marchas como a Marcha das Margaridas outras por terem conseguido ampliar o seu envolvimento com os sindicatos mais localmente como é que esse aprendizado pode ser ativado em candidaturas porque as agendas que vocês trouxeram para nós eu tomo a liberdade de dizer assim elas são incríveis assim a capacidade de conectar essa representatividade essa visibilidade do trabalho de vocês com a questão do cuidado da divisão sexual do trabalho e tudo isso na crítica ao neoliberalismo que está nos documentos da Marcha isso é preciosíssimo para a gente então como que essas mulheres que tiveram envolvidas nessas diferentes dimensões dessa experiência como é que não sei como é que nas estruturas que temos a gente pode colaborar para ativar possibilidades de candidatura estou pensando falei no nível local pensando em 2020 pensando no que vem por aí nos estados como é que estão elas na relação com os partidos políticos com os próprios sindicatos não sei acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e eu queria comentar também algumas coisas que a Chuma falou porque ela falou lá que ela é fazoca da Juliana e minha mas eu é que sou fazoca da Chuma então eu não posso deixar de comentar o que a Chuma falou no chat mas não é só por isso não viu Chuma não comente só porque eu sou fazoca não é só porque eu não quero deixar de falar porque eu acho que tem um ponto que você trouxe ali que é super importante que é o fato de que as mulheres estão mais visíveis no processo eleitoral porque desde 2018 essa decisão sobre financiamento ela nos trouxe isso mas nós estamos vendo o espaço que está sendo aberto para mulheres por razões que passam diretamente pela questão dos recursos mas em alguns casos também pelo espaço que as mulheres ocupam em determinadas estruturas como as igrejas evangélicas e a gente está vendo que tem um espaço aberto para mulheres com pautas antifeministas mas além disso tem isso que a Chuma falou tem uma incorporação parcial bastante seletiva do próprio feminismo para quem está aqui em Brasília teve a campanha do 8 de março feito pelo governo esse ano foi incrível porque tinha os cartazes pela cidade eles fazem mal era uma coisa que você mal detectava como sendo do 8 de março que era verde na coisa de fugir das cores feministas era uma coisa verde mas era lugar de mulher é onde ela quiser e toda uma coisa bem neoliberal sobre as mulheres tendo espaço e tal mas incorporando certas coisas inclusive mulheres com deficiências nos cartazes então tem toda uma incorporação seletiva e a gente está vendo isso no próprio estou fazendo uma pesquisa bem detalhada sobre isso no próprio Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos em algumas agendas a confrontação é aberta em outras tem uma incorporação então eu acho que isso também nos leva a refletir sobre os nossos posicionamentos porque e aí eu vou fazer uma provocação porque vocês têm outro encontro porque se a gente recuar de alguns temas e de uma perspectiva crítica firme a gente se encontra com com eles e com algumas delas tem uma espécie de ponto mediano em que vai se esvaziando a crítica e a gente se encontra ali nesse lugar que não é simplesmente um feminismo liberal é também uma apropriação seletiva de discursos feministas que às vezes até tensiona um pouco o feminismo liberal até da parte deles é curioso isso é curioso o modo como eles têm falado em mulheres negras em alguns casos não o governo não o bolsonarismo silenciam sistematicamente sobre as mulheres negras essa nossa pesquisa espero logo ter publicação tá mostrando silenciam absolutamente essa pauta é vista como tão difícil bombástica com uma potência que tá tão na contramão do que eles querem fazer com o Brasil que eles silenciam completamente mas vão dando um jeito de incluir outras coisas então assim que lugar é esse nosso da política feminista em tempos eleitorais quando as mulheres são mais visíveis e os partidos têm mais dinheiro para as mulheres eu acho que a gente enfim a gente sabe de um monte de coisa a gente tem pistas mas acho que a gente tem que enfrentar também essa questão gente muito obrigada muito feliz mesmo por participar muito feliz por poder ouvir a Juliana ter as questões contar aqui com esse momento também dos pontos que vocês foram colocando no chat que foram super importantes também para minha reflexão e elogiar também o tempo mais curto de encontros porque eu sei que isso limita um pouco as discussões mas eu acho que ninguém aguenta mais aqueles encontros longos se a gente faz a gente está apostando no nosso próprio desgaste então eu achei muito legal a maneira como vocês propuseram obrigada é mas a gente fica assim querendo continuar a gente mas assim a gente chegou já estamos cravadas a uma hora e aí a gente realmente agradece vocês agradece as contribuições as alocações que vocês trouxeram também para o debate agradece cada uma que está aqui trazendo questões no chat a gente a gente vai continuar esse debate na próxima semana queria só só resgatar isso é uma apetiva de roda de diálogo então a gente não para por aqui né e mais uma vez agradecer a todas todos que estão aqui é esse tempo curto a gente acha também que é que dá uma instiga né e muito obrigada Flávia muito obrigada Juliana obrigada Simone pela interpretação de livros Cristiane Sofia todas nós que estamos também nos bastidores desse ciclo de webinários um beijo grande para todas e a gente continua conversando na próxima semana e com os insumos que a gente vai estar compartilhando nos próximos dias com vocês um abraço a todas beijo